Eu vou acelerar, que passa pra mim Eu vou fazer de fora, mas eu esqueci aqui entrar E a galera de mal vai cantar pra gente assim, ó Atenção, atenção, quando é a luz Eu quero dar os meus olhos, eu quero dar os meus olhos Eu quero vingar, ó Olha no rio contigo, olha no sol de sangue Estará o moleque na estraia de Salvador Eu quero levar você, quero levar você até aqui Eu vou fazer de fora, deixa de fora, deixa de fora Eu vou fazer de fora, deixa de fora Eu vou fazer de fora, e eu deixo Word Eu hissingo grátis, eu seja, nossa meia A trilha da carne está sollen assim A trilha da carne está sendo poyora A trilha da carne está sendo mata A trilha da carne вторcha é o quebrou A trilha da carne está sendo A trilha da carne está sendo perigosa A trilha da carne está sendo mortos Uma entendabuildse e perigosa Mentei sair. Pasou aqui, Pasou, Pasou aqui. Pasou aqui Pasou aqui, é o o o É o meu mano, eu tô com a sótura, eu lembro pra você sair Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Porque se há mais de idade, já a hora de me deram Eu vou liberar, eu sou que eu não me focar Eu vou passar, eu ser tão com a liga e nascer Pra mim é, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Eu tô com que firme e tornei E o seu atento vai ser a janela No meu nome, o srubrada, infundi-se mais de brana Seu grupo e não tem mais de um gênero de sumacá Suacá, suacá, suacá Você não sabe se eu já vi 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 E assim, eu me mando, eu te enl skim olduğunu reforçar Mas nó acess Wednesday E assim, eu me mando, eu me mando atrás E assim, eu me mando, eu te enl skim R$ 100 Milários são recretes E também essa coelha Cara muksi O que é do meu que será atenti Quira Que 재리를 Atenção 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 Eu quero beber de uma coisa bem gostosa Eu e a sua primeira forma de evolved E o mesmo frato Um pouco de respeto, sabe assim? Mas o movimento é assim, ó O senhor se chama nesse caminho A senhora das escolas, vai lá A senhora das escolas, vai lá A senhora do movimento é assim, ó Valeu, descendo, 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 vai É assim, ó, na vontade, vai a ver Deixa a cara, chume, chume, chume Marinho, essa roca, carinha de alterar Carinha de alterar, carinha de vai mejar, na boca de ciú A senhora, carinha de, carinha de pergador Carinha de... E o carinha de calmo, a ver, descendo, descendo Dove para me, descendo, descendo, descendo Nossa, 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 nossa O que é isso? 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 O que é isso?